O que é que ele tem arma? Salve rapaziada, você já é aquele cara não, pô Por que não? Porque é só pro cara, calma aí É, não consta no mapa Vamos lá vendo onde Aí você rouba um Ai, puta A moto aqui é um cu, cara Nada, os cara De novo, pegou o guri lá dentro Pegou o cara lá dentro Se aqueles caras não ficam batendo em nós Rapaz, os caras que eu Pega um Deveria ter comprado Nem vale a pena Não tá bonito em os carros Ah, tem que ser ligeiro, né Que o maior ladrão de carro da cidade é eu Bora É Estacionamento Algum lugar dá de entrar aí dentro Onde os caras tá trocando tiro Tem uns caras aqui, ó Dá pra entrar aqui, ó Dá pra entrar aqui onde tava o cara Ixi, tá aberto aqui, ó Logo, cara, tava trocando tiro Pessoal, os caras, deixa os trens Desmaiar Desmaiar Por quê? Eu vou desmaiar porque Deus Tem uma comida aí no chão Que nojo, cara, ó o barulho Aqui, né Não sei E essa é boa se nós achassem o cara Não tem como saquear Se foram Acho que a gente arrudeou Será que aqui tem saída? Tem que ter Olha só uma porta Ah, tem saída Boa Boa Vambora O moto larga, hein Ah, tô nada Já tô dois anos e pouco aí Nessa cidade aqui Oxi Opa Seu amigo Ah, gente Opa, chevetão Quantos mil É, seis mil Transferência Passaporte é 14, 9, 3, 2 Fé, ele, Féuzinho Féuzinho Ih, olha só Tá na mão Faz a Bora Tu tá me tirando, né, mecânico Tá de palhaçada comigo? Uai Eu falo sua língua Tá me chocado de palhaço, rapaz Tem dado meus netos É Tomado meus mãos aí Opa Vambora, rapaz Pela não Mas Esse carro aqui é uma nave Gostosinho dirigir, ó Ó Jeito Cê Né, pô Aqui a gente tem que fazer dinheiro Opa Passei E aqui Eita Carrinho Que rápido Pra peste Pago mil Mil na buzina, hein Peguei, mano Três mil Onze e oito e três Passaporte Eduard, você tá dormindo? Onze Ai, meu parceiro Tem como pintar pra mim De azul sumilso Onze e oito e três É o Du? Ele mesmo Ó a suspensão Tá na mão Valeu, viu? Valeu Consegue pintar de azul sumilso É a cor que cê pediu, pa Oba Voltei, cara Eu tô aqui desmanchando um automóvel E já tô te ligando Então eu já vou te buscar Manda localização Beleza Vai ali no motoclube Vou tá passando ali Gratis Que isso, cara Essa barriga que não briga aí, cara É Volta de cagar Rapaz, cara Tô num lactopurga, cara Dá aquela cagada De encher o vaso, cara Dá uma barrigada boa, né? Dá três quilos de bosta, cara Sobe até a água do vaso, cara Lactopurga Cê é louco Cachoeira Aí é foda, hein? Mas não adianta tomar só um, cara Com essa barriguinha Tu é malo, cara Essa barriga de não briga aí, cara É seis comprimidos Seis comprimidos De lactopurga, cara Caga com uma beleza, cara Direto, cara Cê é louco, meu parceiro Gostei de cê, hein? Claro, cara É ligeirinho, cara Tem que ficar mais esperto aí, cara Aí, ó Ó Ó, malandragem Ó, não Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Não vou roubar, não 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 Gostei de cê Aqui também não é bobo, não, cara É, da hora Não, pra pegada Deixa eu sair da moto É, cara Tu vai sair da moto, sim Aham Calma aí, deixa eu sair da moto Calma aí, calma aí Como que sai da moto? Aí É nóis, meu parceiro Vou dar aquela barrigada ali Que o treco tá feio Vai lá, vai lá É nóis Ô, cachorro Eu Só pra não ficar no Ai Ai Ai, 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 ai Que isso, cara? Ô, senhora Tu vai Calma aí, eu preciso ficar no 1x1 com esse cara aqui, ó Pronto Agora Bati no Calma Agora tá no 1x1 É, agora tá aqui Vocês são, eu tô sendo agredido aqui, ó 2 milhão de moto tá agredindo eu aqui Seu senhor Eu fui agredido Vou postar no meu Instagram aqui É, bote, tá inchado Vem, cê 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 Cadê o cara com a minha grana? Pendrive? Isso Ô, Du, é dois pendrive aqui na frente aqui Fala Tá não, né? Não Os senhores doutores Chavinha Chavinha Moto da polícia aqui no chão buscando O que tá tendo aqui, será? Feitura Feitura, eu acho Feitura, eu acho Já vim parar, mano Olha o tanto de gente aqui Vem com o meu companheiro até lá embaixo pra ver como é que tem os três ali Vem, cê Vamo lá O pai é da quebrada Ah, achei que era seu avô E o outro lá embaixo parou de gritar? Senta aí Calma, será? É nóis Que velho sem educação, cara Sem educação não É que é criminalidade na veia, morô? Eu sou a polícia Onde é que cê Criminalidade na veia, aquele dali Aquele velhinho ali atrás Aquele velhinho ali atrás Ah, tá Os caras me caguetando Vou jogar o dinheiro lá pra baixo Será que a polícia ia ver? Preciso tomar o que esse garro lá fora, eu acho Porra Ai, gurizinho viajando, mano Me caguetou ainda, cês viram? Deixa eu já que isso aqui não acha Tô nervoso Ah, toma lock Ai, trouxe Essa aqui eu quero ver É que eu refaço a pergunta, silêncio Então, Bonnie, se você estava lá na mecânica Ai, bota chato Eu não trabalho lá, mas por isso que eu estava Eu pensei que era só do sol Por isso que eu fiquei na dúvida Eu vou do interior de um Sua Calma aí, tá me ouvindo? Ah, mais Gente, calma aí Ué, o cara veio entrar na minha frente, o que é isso? Ah, é boa, né? A amiga dela Sei lá, Afoncinha E no Twitter dizia que ela estava dando para três Ela estava preocupada contra isso Que isso, gente? Boca vergonha, na minha época tinha essas coisas, não Você pode centralizar, então, a minha linha de argumentação, Bonnie? Você é a A novela A Afoncinha chegou na mecânica Você estava ali Pode ajudar a afoncinha e o ambiente que estava Bom, vamos Seguir Não, não, não Certo Ele está louco No caso do Costa Não, querido ali É, só um minuto que eu vou mudar aqui a minha garganta Para mim poder acompanhar e Renato Tá bom? Não Correto O povo está me zoando ali E aí, maloqueira Porque, como a maioria bem sabe Fala, velho ladrão Você é velho ladrão, não O seu amigo falou que você Cofa, hein? Negativo Você pegou Não, eu falei que não ia pegar para não desmanchar Foi o contrário Aí Não Os carros Você falou que vende Então eu não vou não Não, não, não O senhor não Eu vou guardar no coração Conversa Beleza Aí, rapaziada Veio um negócio na minha cabeça aqui Ó Acabou Se tem gente aqui dentro Tem carro em algum A saída é pra lá Pra que lado que é a saída aqui? É aqui, senhor criminoso Ah, fica Ah, ele é nova Os carros Deixa eu ver esse mocão Bora Vou dar um rodeado nessa quadra aqui Porque Não tem carro, cara Não acredito nisso Os caras guardam tudo na garagem, mano Que merda, hein? Beleza 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 Beleza